Meu nome é Vandersi, eu tenho 51 anos, eu descobri que eu estava com câncer de mama, eu estava tomando banho e descobri um calucinho. E eu mamentava, né, meu filho, e eu fui no médico achando que era um leite pedrado. E o médico falou que realmente era um câncer de mama. E eu, num momento, eu fiquei muito preocupada, fiquei desesperada, porque eu tinha um filho pequeno, né, que a lamentava, e o medo, na hora vem aquele desespero, você pensa que você vai morrer. Que quando fala câncer, você fala, nossa, vou morrer. Mas, graças a Deus, eu fiz todo o tratamento, tirei a mama, fiz a reconstrução, eu fiz cinco quimioterapia da vermelha, e fiz cinco da branca, fiz 30 rádio, fiquei carequinha, que é o momento que a gente mexe muito com a autoestima, né, mas eu tive muita fé em Deus que eu ia me curar, e hoje eu estou curada, né. O maior desafio que eu tive é de morrer e não ter como cuidar dos meus filhos, né. Mas, graças a Deus, hoje eu estou curada, e durmo melhor, estou bem.